Doze Entes Brasil trazendo mais uma raridade aqui pra vocês. Rita Lee Roberto de Carvalho lança perfume de um lado vocal, do outro lado instrumental. Esse não é o americano, essa prensagem é mexicana, raríssima. Somente dois clientes aqui no Brasil tem esse disco. Está disponível no nosso site para sua coleção, ok? Lembrando que esse está com a capa original, capa da gravadora Gama, altamente colecionável pra quem curte música nacional, esse aqui é um clássico. Desparate, não dá pra ficar imune, até o amor que tem cheiro de coisa maluca. Cama, meu bem, me descola um carinho, sou neném, sou sossego com beijinho. Cama, meu bem, me acreditando, me vira de ponta cabeça, me faz ligar seu sapato e me deixa de quatro no parque. Me enche de amor, de amor.